O vídeo de hoje é sobre dois notebooks que já analisei no canal, e com alguma frequência vinha recebendo a pergunta clássica. Rodrigo, esse ou aquele? Me refiro primeiramente ao Asus Vivobook 16X, lançado no ano passado em nosso território, ele tem 16 polegadas, processador Core i5-12450H e placa de vídeo GeForce ATX 2050 de 4GB. O segundo é o Samsung Galaxy Book 4, chegou na linha 2024, e falo especificamente do que tem chip Core 521 e placa de vídeo GeForce MX570 de 4GB, são 15.6 polegadas. Atualmente, a Asus está vendendo o 16X com processador Core i5-12500H, leve melhoria em relação ao 12450 que testei, e vou utilizar esse que tive em mãos como referência. Então, por que é que essas duas máquinas entram em rota de colisão? Porque tem perfil similar. São menores que os modelos gamer, mais leves, apresentam um visual mais discreto, tudo isso ainda trazendo chips gráficos dedicados, que vão bem em tarefas como edição de vídeo, Photoshop e AutoCAD. Esse é o principal, serem mais compactos e discretos que os modelos gamer com GeForces embarcadas. Quero deixar isso bem frisado, porque nas minhas abordagens sobre essas máquinas, foi comum vir alguém e dizer Ah, pelo preço é melhor um Acer Nitro, ou prefiro o modelo gamer X ou Y? E a questão claramente não se resume à potência versus preço. Se fosse o caso, era melhor em qualquer notebook maior, ou de repente até um desktop. O direcionamento do vídeo é eles serem notes bacanas para a portabilidade, para trabalhar com o poder de fogo superior ao dos basicões. E claro, podem rodar jogos também como ideia secundária, não como foco principal. Preços estão sempre se alterando, mas são máquinas que têm variado em torno dos 4 mil reais, às vezes um pouco mais, às vezes menos. Inclusive, deixo um recado, se vocês se interessam por comprá-las nas melhores oportunidades, de repente outros notebooks, quem sabe smartphones, não marquem bobeira. Entrem em meus grupos gratuitos no WhatsApp ou no Telegram. Neles, eu compartilho pessoalmente com meus seguidores promoções de eletrônicos em lojas online que são realmente boas e importantes, seguras. Para participar, basta ter WhatsApp ou Telegram instalado e tocar no link logo aqui embaixo, na descrição, que corresponde ao seu app escolhido. Pois bem, VivoBook 16X e Galaxy Book 4. Usei os dois como PCs principais, testei um bocado. E agora não vou fazer exatamente review completo, não vou mencionar questões técnicas em demasia. Apenas apresentar um compilado dos principais pontos para ajudar vocês a decidirem entre um e outro. O VivoBook 16X pesa 1.8 kg e tem 1.89 cm de espessura, ou seja, é perceptivelmente mais leve e compacto que os gamers comuns. Ele tem tampa em metal bastante discreta, ajuda a dar uma leve sofisticada nessa parte, embora internamente já traga uma pegada mais básica mesmo. O teclado é retroiluminado em branco e bem pressionável, considero um ponto positivo. E o grande destaque interno é a tela, um painel de 16 polegadas com resolução 1920x1200, a proporção é 16x10, que está na moda hoje. Para além disso, é um painel IPS com 120 Hz de fluidez e que bate 100% na escala sRGB, um ótimo indicativo de precisão de cor, algo que vai chamar a atenção de quem trabalha com imagem. Importante destacar que está sendo comercializada uma versão desse VivoBook com uma tela IPS mais simples, 60 Hz e sem os 100% sRGB. Vou colocar para aparecer na tela o código de um modelo que, com certeza, traz a versão melhor. Pense que não vale ir no mais básico porque é justamente um trunfo dessa máquina. O Galaxy Book 4 pesa 1.57kg e tem 1.5cm de espessura, quer dizer, é ainda mais fino e leve que o VivoBook. Uma diferença, inclusive, perceptível pra caramba no anuseio. A construção é também discreta, traz acabamento em metal, embora por dentro ele também não seja nada super sofisticado. O teclado é retroiluminado em branco e bastante raso. Tem quem gosta e tem quem não curta, mas ele traz o diferencial bacana do leitor de impressões digitais no canto superior direito, uma mão na roda pra destravar sem digitar a senha. Já a tela, ela tem 15.6 polegadas, resolução 1920x1080, proporção 16x9, mais tradicional zona. E é um painel IPS mais básico que o do VivoBook. Ele tem boas cores, embora sem calibração tão definida e são 60 Hz de fluidez. Eles acabam se alternando nos pontos fortes e fracos, né? O VivoBook é mais volumoso, mais pesado, só que tem teclado e tela melhores. O VivoBook é mais compacto, mais leve, tem leitor de digitais, só que tem tela IPS mais simples e um teclado que, em minha opinião, é menos confortável pra longas sessões de digitação. Na parte de conectividade, o destaque do Asus vai pra entrada pra cartão SD comum, full size, que ainda é usado bastante em câmeras atuais. Ele só apresenta uma porta USB-C, que até carrega o Note em velocidade mais baixa. E aí, não dá saída de vídeo. A recarga, por padrão, é dada por um carregador, tijolinho comum mesmo, vai ali no plug redondo. Sobre o VivoBook 4, apesar de não ter a entrada SD de tamanho completo, ele traz apenas uma micro SD, aqui a gente encontra duas portas USB-C, a recarga padrão é dada por elas, com um carregador que se parece com o de um celular Samsung. Ele, de fato, pode ser usado em smartphones. Ah, e as USB-C dão saída de vídeo. Agora, eu tratei daquela área da praticidade, né? Por um lado, é interessante ter entrada pra cartão SD full size. Isso eu falei do Asus. Já o Samsung é prático, porque tem duas USB-C com um carregador pequenininho e que é um padrão, né? Então você, de repente, pode nem estar com ele, mas pega o celular de alguém e manda ver. Isso até é possível no VivoBook, mas apenas pra apagar fogo, porque ali, via USB-C, ele não vai receber tanta energia do que precisa. Em termos de webcam, de som, diria que nenhum deles brilha, são apenas ok. E outra coisa, o touchpad do Asus me parece um pouquinho mais deslizante. Acho que não o suficiente pra eu eleger um vencedor, claro. Agora, vamos falar de quê? De performance. Realizei testes com eles em seus modos de desempenho máximo. E essas avaliações apresentaram números que, de fato, traduzem o que eu percebi na prática. Bacana. Vamos aos resultados e depois a gente conversa. Segurem aí. Começando com o teste dos processadores, usando um só núcleo no software Cinebench 24. Representa o uso comum no dia a dia, mexendo em programas de escritório, navegando pelo sistema, abrindo aplicativos de mídia. Percebam que o Core 521 do Book 4, que é uma espécie de Core i5 renomeado mesmo, ele fica à frente do i5 no 16X. Que é um chip de série H, teoricamente forte, é usado em modelos gamer. Fato é que, na prática, ambos são mais que suficientes pro uso comum. Quando a gente parte pro teste dos processadores usando todos os seus núcleos, o que representa tarefas mais complexas, como edição de vídeo, geração de determinados gráficos no AutoCAD da vida, nesse ambiente existe leve mudança nas posições. Notem que eles ficam empatados, tecnicamente, na casa dos 500 pontos. De repente, os novos 16X, que estão vindo com i5 12.500, eu mencionei, né? De repente, eles conseguem uns R$2 de melhoria. A avaliação das placas de vídeo me deixava curioso, porque a GeForce MX570 do Galaxy Book é como se fosse uma versão Lite da RTX 2050 encontrada no Asus. Tem o mesmo cérebro, digamos, só que com memórias mais lentas e recebe menos energia pra trabalhar. E no teste Geekbench 6, avaliando o desempenho teórico dessas placas, a diferença foi até pouca. Ela não é zero, mas ainda ficaria na casa de um empate técnico, o que é um bom resultado pra MX570, num Note que é mais fino. Outro destaque que vale fazer é que, como falei no começo, a MX570 do Book 4 traz 4 GB de memória dedicada, a mesma quantidade da RTX 2050, né? Existem outros Notes com a mesma MX, se não me engano, no Brasil tem um da Dell, que vem com apenas 2 GB de memória dedicada. Então, bacana pro Samsung. Teste personalizado que eu fiz, avaliando a exportação de vídeo em 4K com o da Vinci Resolve Studio. Essa é uma tarefa que usa o processador, só que bastante a placa de vídeo. E rola quase o mesmo empate técnico que a gente já viu, ó. Nós exportaram um vídeo de 40 minutos ali na casa dos 20, o que é um resultado digno. As semelhanças acabam quando a gente passa pros testes em games. No Shadow of the Tomb Raider, rodando em Full HD no médio, e coloquei no médio porque era a única configuração em que eu tinha os resultados de todos. Desse jeito, a RTX 2050 do VivoBook abre imagem enorme sobre a MX570 do Galaxy Book. Aí são as várias pequenas diferenças técnicas que entram em cena, e o apelido de Light da MX570 começa a fazer sentido. O mesmíssimo acontece no Forza Horizon 5, agora rodando em Full HD no alto. Temos o VivoBook marcando o dobro da performance do Galaxy Book, o que é um resultado extremamente marcante, que deve ser levado em consideração pra quem tem mais interesse em games. Resumindo, pra aquela utilização diária e na maioria das tarefas profissionais, eles devem entregar resultados similares. Num AutoCAD da vida, SketchUp, DaVinci Resolve, Photoshop, esse tipo de coisa. E aí, especificamente em jogos, o VivoBook 16X toma a dianteira. Não é um modelo gamer, mas vai claramente melhor. Dá pra jogar no Galaxy Book 4, viu? Eu, por exemplo, rodei um GTA V com bons gráficos e ótima taxa de quadros nele. A questão é só quando a gente vai partindo pra títulos ainda mais pesados e na comparação direta com o Asus. Nessa comparação, ele perde legal. Nos testes que vocês acabaram de ver, os dois Notes estavam rodando com 16GB de RAM, mas eles têm diferença importante no departamento. O modelo do VivoBook que eu mencionei vem com 8GB DDR4-3200 de fábrica. São 8GB soldados na placa, mas aí ele oferece um slot de RAM livre. Dá pra colocar um pente de 8GB, de 16GB ali, nesse caso somar 24GB no total. Também é possível trocar SSD e aumentar o armazenamento. O Galaxy Book 4, especificamente esse com o GeForce MX570, ele vem com 16GB de fábrica, mas só que é tudo soldado. Não dá pra mexer, não dá pra aumentar. O armazenamento é expansível também. 16GB são uma boa marca e devem continuar sendo por um, dois anos, talvez mais. Difícil fazer esse chute. Mas o fato de o VivoBook ser expansível dá uma folga bacana, né? Eu cheguei a testá-lo com 24GB. Quantidade, hein? Show! E vou destacar que o Galaxy Book 4 tende a ser um Note mais silencioso no cotidiano. Ele usa, sim, ventoinha pra regular a parte térmica, que inclusive fica girando em baixíssima rotação o tempo quase todo. Mas, na maior parte do tempo, ela basicamente não é ouvida. Nas tarefas intensas, aí a rotação é maior e pode ser escutada, sim. Não é tão estridente, mas pode ser escutada. Já o VivoBook é um pouco mais bruto nesse sentido. A ventoinha dá umas entradas mais fortes em uso comum, que são claramente mais audíveis. Então, nenhum dos dois é aquele Note eficiente e 100% discreto, só que o Asus perde em descrição num comparativo direto. A carcaça dos dois fica morna ou quente em usos intensos de média e longa duração. Diria que editar vídeo com eles no colo não vai ser a coisa mais confortável do mundo pra nenhum dos dois casos. Pra passar a régua, as baterias foram similares, com brilho e som na metade, rodando YouTube, Spotify, Google Docs e coisa assim. Consegui cerca de 5 horas de autonomia com o Galaxy Book 4 e coisa de 4 horas e meia com o VivoBook 16X. Eu não faço esses testes de forma padronizada, então considerem possíveis variações. Pensando no meu dia a dia com eles, diria que são baterias do mesmo nível, que eu classificaria como regular. Acho que deu pra perceber que ao longo do vídeo eu fui o tempo inteiro alternando pontos fortes e fracos deles, né? Não foi algo que eu tentei forçar. De fato acontece, pode ser difícil cravar qual é o melhor dos dois de maneira uniforme, objetiva, direta. Vejam, já é um duelo em que portabilidade tem seu valor. E eu diria que quanto mais ela for importante, o Galaxy Book 4 é o indicado. Ele é perceptivelmente mais tranquilo de levar pra lá e pra cá e ainda tem a praticidade do carregador compacto, a modernidade das portas USB-C com saída de vídeo. O VivoBook 16X é mais volumoso, mais pesado que o Samsung, vem com o carregador tradicional, só que ele oferece melhorias relevantes na tela, fica à frente no desempenho em games e também tem memória RAM expansível. Quanto mais importante for o desempenho bruto, quanto mais hardcore for o usuário, eu me inclino a recomendá-lo. Reforço que ambos são notes bacanas pra trabalho e executam com competência parecida aquele núcleo de tarefas de escritório e coisa até um pouquinho mais avançada. Navegam bem na web com múltiplas abas, executam mídias sem problemas e programas de engenharia, arquitetura, design. Então diria que o lance é entender qual é a sua principal prioridade e escolher, baseado nisso. Como extra, diria que quem quiser dar um salto à frente em performance e entrar já na categoria dos modelos gamer, mas não tão exagerado em tamanho e em peso, quem pode fazer esse papel pra trabalho é o novo Nitro V15 da Acer. Ele tá com configurações Core i5 e i7 de 13ª geração do Brasil, chip gráfico GeForce RTX 2050, 3050 ou 4050, aumenta, aparece bastante abaixo dos 5000 e vai ter performance superior, especialmente os modelos com 30, 50 e 40, 50 trazem algo novo. Também não é dos mais pesados pra laptops gamer com 2.1kg, é maior que os dois comparados hoje, mas pra um gamer é compacto e o visual também é discreto na categoria dele. Com interior em preto, já tampa traz uma pintura que quebra um pouco a sobriedade. A memória RAM é ainda mais expansível, traz dois slots totalmente livres, tô testando um aqui com dois pentes de 16, 32GB de RAM no total. Destaco que tem um vídeo análise publicada no canal pros três modelos que mencionei, os dois comparativo e o Nitro V15. Tô colocando links na descrição, quem quiser pode conferir com todos os detalhes, coisas mais técnicas, etc. E é isso pessoal, fiz o possível pra passar pra vocês a melhor resposta possível à pergunta. Vivo Book 16x ou Galaxy Book 4? Que recebi algumas vezes mesmo, não é aquela coisa de influência que diz tem muita gente me perguntando, me perguntaram mesmo, foi o que motivou a publicação de hoje. Eu sei que muitas vezes o que a pessoa quer quando me faz essa questão não são considerações, e sim apenas uma indicação direta, é esse aqui ou aquele. Mas eu não me sentiria honesto fazendo isso pros modelos envolvidos. Cada um tem seu perfil, e aí me refiro aos usuários e aos notebooks, e eu poderia cometer um erro grande ao apenas eleger um de maneira genérica. Espero que tenham gostado do vídeo, se gostaram escolham o gostei aqui embaixo que é o joinha, pra quem ainda não for inscrito no canal, tá esperando o quê? É de graça, inscreva-se, ative o sininho logo ao lado, assim você continua acompanhando meu conteúdo e me dá uma força gigante. Siga-me nas redes sociais que estão na descrição e na tela, e a gente se vê. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Obrigado.